Oi meninas! Ah, oi Glitter Force! Uh, olha que tia era bonita a sua! Ah, obrigada, foi a minha tia Celestia que deu! Peraí, a Celestia é sua tia? É sim, e foi ela que me deu essa coroa! Bom, já vou indo, minha mãe vem me buscar! Twilight, você sabe o que isso significa? Sim, que essa Glitter Force é muito exibida, eu não gosto dela! O quê? Não! Significa que se eu virar a melhor amiga dela, eu também vou ser tecnicamente a melhor amiga da Princesa Celestia! E este é o meu sonho! Ah, então ele vai demorar muito pra se realizar, porque eu não vou deixar você ficar andando com aquela menina mimada! Ah, Twilight, cala a boca, você não manda em mim! Ah, mas eu tô falando sério, aquela menina, ela se acha muito! Ah, como se você também não se achasse! E agora, se me permitir, eu vou fazer uma nova amiga! Ei, o Glitter Force! Ah, tudo bem, vai em frente! Será que eu sou muito exibida? Então, querida, vamos? Ah, vamos sim, mãe! Espera, espera! Harriet, o que aconteceu? Ah, isso? Ah, não, não foi nada, só foi uma tropeçada, sabe? Acontece com todos! Não, 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 eu perguntei por que você tá assim, tão agitada! Ah, eu queria te perguntar se você quer ser a minha melhor amiga! Ai, que bonitinho, ela tá pedindo pra ser sua amiguinha! Ah, tá bom, é, deve ser legal! Ótimo, eu te vejo amanhã, nova melhor amiga! Ah, tudo bem, e foi assim que agora somos melhores amigas! Nossa, eu digo que você conta, é como se isso estivesse mais... Shhh, shhh, ela tá vindo! Oi, gente! Oi, Glitter Force! Eu devo te chamar minha nova melhor, 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 melhor amiga! Ah, não, só de Glitter Force mesmo! Pá, ai, você é tão engraçada! Ah, mas eu não contei piada nenhuma! Pá, ai, você seria uma ótima comediante! Ah, tá, tchau! Ele voltou aqui! Então ela fez isso mesmo? É sim, maluca, não é? Oi, minha melhor amiga! Você saiu sem se despedir, bobinha! Ah, então tá, tchau! Ah, você não vai sair daqui agora? É hora do almoço, deixa que eu compro alguma casa pra você! Ah, não precisa, eu já trouxe dinheiro! Ah, mas que tipo de melhor amiga eu seria se eu não pagasse nada para a minha melhor amiga? Pera aí, eu vou lá buscar umas carriquinhas! Amiga, vou ter... Ah, mas já? Ah, então é... O que você trouxe? Ah, é pouca coisa! Eu não sabia qual tipo de doce você mais gosta, então eu trouxe todos! Ah, é muita gentileza, mas acho que eu só vou ficar com esse brownie aqui! Ah, não seja tímida, pode pegar tudinho! Ah, tudo bem, valeu! Eu vou guardar pra comer depois... Não, 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 eu quero ver você comendo agora, só pra garantir que você vai comer mesmo! Ah, tá bom... Hum, que delícia! Ai, que pena, minha barriga já está cheia! É que uns minutos atrás eu tinha comido um sanduíche, daí você sabe como é, né? Ah, não comeu não! Eu te persegui amanhã inteirinha! E eu tenho certeza que você não comeu um sanduíche hoje! E eu ouvi você falando com essa amiga, dizendo que queria alguma casa doce, então... Sirva-se! Ai, ai, tá bom... Ai, amiga, sinceramente eu não vou muito com a cara dessa nova professora! Ué, por quê? Ela é super gente boa! É, mas lembra que hoje ela passou uma pilha de dever de casa? E quem não fizer tudo, ela vai deixar de castigo por três dias, acredita? É, ela parece meio rude! Ah, você disse dever de casa? Não precisa se preocupar com isso, eu já fiz tudo! Peraí, você fez todo o meu dever de casa? Sim, eu aproveitei e garanti um crédito extra! Uau, isso é bem gentil! Valeu, Harriet! Ah, não precisa! Me chama de melhor amiga! Ah, tá bom, obrigada, melhor amiga! Hum, já estamos pegando intimidade! Não! Para aí, ônibus! Para aí, por favor! Ai, o próximo ônibus só vai chegar daqui a uma hora, eu não tenho todo esse tempo! Se eu chegar atrasada em casa, minha mãe me mata! Oi, 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 amiga! Ai, Harriet, que bom que você tá aí! Você poderia... Te dar uma carona até em casa? Claro, sabe aí! Ai, valeu, Harriet! Chegamos! Ai, muito obrigada mesmo, Harriet! Eu precisei dizer, esse seu carro é bem bonito! Ah, obrigada! A minha tia Celeste tem um carro bem parecido! Hum, já que estamos tocando no assunto, quase que eu esqueci de te dizer! Eu vou passar o fim de semana na casa da minha tia Celeste! Você gostaria de ir? A minha mãe tinha dito que cada uma das minhas irmãs poderia levar pelo menos um convidado! Então, você está me convidando para passar o fim de semana na casa da sua tia Celeste? Ah, sim, foi isso que eu acabei de dizer! Eu aceito com todo prazer! Eu aceito! Tudo bem, eu venho te buscar amanhã! Meu plano deu certo, meu plano deu certo, vou conhecer a Celeste! Então, Harriet, o que achou legal a casa da minha tia, né? Ah, não é exatamente o que eu estava pensando, mas dá pro gasto, né? Ah, que isso! A minha tia, ela gosta de coisas simples! Ok, então, por que a gente não entra logo? A sua tia deve estar esperando! Ah, então tá, peraí! Tia Celeste! A gente já chegou! E agora, eu finalmente vou conhecer a princesa! Oi, minha sobrinha! Já faz muito tempo que eu não vejo vocês! Celestinha! É, menina, eu não sou muito de crítica não, mas meu nome é Celeste, tá? E sim, eu sou princesa! A princesa da dança! Gritervorce, vem aqui! O que foi, Harriet? Achei que íamos conhecer a princesa Celestia! Que que Celestia? Essa é a minha tia Celeste! Então, quer dizer que eu tive que te aturar o tempo todo só pra conhecer essa coisa aí? Em primeiro lugar, é da minha tia que você está falando! Em segundo lugar, não é problema mesmo se você escutou errado, tá? E por causa disso, agora você vai ter que aturar ela por dois dias! Hum, hum... Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado! Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares! Tchau, até os próximos vídeos! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal.